Alô, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes das Palavras de Deus, boa tarde, que a Santa Paz de Deus esteja com todos vocês, mais uma vez estou aqui no canal Deus é muito bom, levando para vocês estas mensagens maravilhosas, ah, mas eu fico muito grato, eu fico muito grato pela sua participação ouvinte da Palavra de Deus, eu fico muito grato aí pelos meus irmãos, minhas irmãs, que tem participado aí diariamente do canal, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a todas as famílias, que a Santa Paz de Deus esteja em vossos corações, Olha, eu fico muito grato também quando você se inscreve no canal, meu irmão querido, um beijo, um abraço para você, minha irmã querida, um beijo, um abraço para você, olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, Olha, estou vindo com outro tipo de conversa, né gente, estou vindo com outro tipo de modelo para lançar aqui para todos vocês no canal, Deus é muito bom, recebam aí em vossos corações, meus irmãos, olha, não podemos desistir nunca, não podemos desanimar, olha, as coisas vão piorar, meus irmãos, as coisas vão piorar, sabe por causa de que? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, né? Diz o Senhor Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, é isso, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, esteja todos vocês comigo aqui, nesse vídeo até o finalzinho, olha, eu penso a você, meu querido, eu penso a você, minha querida, que ative o sininho, Para vocês receberem as notificações do canal, e tem mais uma, olha, compartilhe com todos, ah, mas eu não posso esquecer, eu não posso esquecer de pedir a todos vocês, deixa aquele like, deixa aquele like que é muito importante aqui para o canal, vocês não imaginam, vocês não imaginam, o que esse canal vai fazer no futuro, E o futuro está chegando, é daqui para quatro meses, nós temos que bater as quatro mil horas, é isso aí, pessoal, meus irmãos queridos, ajuda o irmão aqui e o discípulo, nós estamos juntos, em nome do Senhor Jesus, Olha, meu querido irmão, eu digo para você, minha irmã, também, ouvinte da palavra de Deus, faz parte aqui do canal, né, olha, vocês são bem-vindos, né, eu fico muito grato pela participação de todos vocês, mas eu quero falar para vocês, não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, fica firme no caminho de Jesus, As coisas vão piorar, vão, mas para aqueles que estão no caminho de Jesus, que estão buscando o Senhor Jesus todos os dias, todas as noites, as coisas vão melhorar, porque o nosso Deus está pronto para nos ajudar, nos dar forças, né, virtude, poder, para que cada um de nós possamos enfrentar esse mundão de iniquidade, nós vamos ser vencedores, meus irmãos, Mas em nome do Senhor Jesus, ó, nós temos que orar, né, mas é claro, né, meus irmãos, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar e pedir a Deus, orar e vigiar, com certeza ele vai atender os nossos pedidos, sabe por causa de que? Porque ele é bom, ah, está demorando um pouquinho? Não tem problema, meu irmão, tenha paciência, minha irmã, ele vai vir resolver o seu problema, olha, não tem dificuldade para Deus, não tem impossibilidade para Deus, tudo é possível para aquele que crê, Você já creu no Senhor Jesus, é por isso que você aceitou ele como seu único e fiel salvador, agora é só orar, é só orar e vigiar, e esse ano novo é de felicidade para os cristões, é isso mesmo, a bênção de Deus vai entrar na tua casa, receba em nome de Jesus, Olha, o mal vai desaparecer, vai para bem longe, em nome do Senhor Jesus, a sua mesa vai se fartarar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Deus abençoe grandemente a todos, Peço a vocês, meus queridos irmãos, que compartilhe esse vídeo com todos, todos juntos, venceremos, com bom e com suave, que os irmãos vivem em união, todos nós unidos, nós vamos vencer, meus irmãos, vamos ter vitória, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, receba essas palavras, do fundo do meu coração, Ficam todos na santa paz de Deus, e um beijo no coração de todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus seja louvado e glorificado para todos sempre, amém.